Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder Formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Na luz estamos quentes e na luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração E vivemos nós na luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Se em Deus o Espírito consolador traz a luz do céu divino resplendor Entrando ele no teu coração viverás então de amor Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim Se alegre flores a missão sem par Então enfrenta a luz Que a formosa luz Se Deus fortuna em ti e serás feliz assim.